PECAR Aguarde PECAR Aguarde PECAR Aguarde PECAR Aguarde A MANTRAN CONVITE A MANTRAN CONVITE A MANTRAN CONVITE amantran convite revag personalizadas revag personalizadas revag personalizadas revag personalizadas van de floresta van de floresta van de floresta van de floresta oranie voars URAN VOAR URAN VOAR URAN VOAR SEAT ASSENTO SEAT ASSENTO SEAT ASSENTO SEAT ASSENTO CAPITÃO 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 VILAMB LIMORA VILAMB LIMORA VILAMB LIMORA VILAMB LIMORA JAKRANA APERTAR Apertar Minar Pácar Aguarde Pácar Aguarde Amantran Convite Amantran Convite Rivage Personalizadas Rivage Personalizadas Van Floresta Van Floresta Uran Voar Uran Voar Seat Assento Seat Assento Capitão 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 Vilamb Demora Vilamb Demora Jacarana Apertar Jacarana Apertar Minar Minar Torre Minar Torre Dur Longe Dur Longe Dur Longe Dur Longe Res Deseju Tamaná Desejo Tamaná Desejo Tamaná Desejo Dvar Portão Dvar Portão Dvar Portão Dvar Portão Vedeixo-me No exterior Vedeixo-me No exterior Vedeixo-me No exterior Vedeixo-me No exterior Vemane Avião Vemane Avião Vemane Avião Vemane Avião Mandale Borda Mandale Borda Mandale Borda Mandale Borda Sima Dimitzi Sima Dimitzi Sima Dimitzi Sima Dimitzi Estátua E Estátua Pratmá Estátua Pratmá Estátua estátua maçaledar picante maçaledar picante maçaledar picante maçaledar picante dur longe dur longe ravana huna partem ravana huna partem tamanna desejo tamanna desejo d'var portão d'var portão vejo-me no exterior vejo-me no exterior veman avião veman avião mandal borda mandal borda sima dimit sima dimit pratima estátua pratima estátua maçaledar picante maçaledar picante pardeshi estrangeiro-me pardeshi estrangeiro-me pardeshi estrangeiro-me pardeshi estrangeiro-me swatantrita liberdade swatantrita liberdade swatantrita liberdade swatantrita liberdade duri distância duri distância distância duri distância distância nirmata construtor nirmata construtor nirmata construtor nirmata construtor da bana Abaixar Daba na Abaixar Daba na Abaixar Daba na Abaixar 마�figura Goora o las im can em Du gar arkan can Lugar algum Bacana Salve Bacana Salve Bacana Salve Bacana Salve Belt Sinto Belt Sinto Belt Sinto Belt Sinto Kachra Lixo Kachra Lixo Kachra Lixo Kachra Lixo Apni bat dohrana Resiklar Apni bat dohrana Resiklar Apni bat dohrana Recicular Apni bat dohrana Recicular Pardeshi Estrangeiro Pardeshi Estrangeiro Estrangeiro Swatantrita Liberdade Swatantrita Liberdade Duri Duri Distância Duri Distância Duri Nirmata Construtor Nirmata Construtor Dabana Dabana Abaixar Abaixar Adabaiixar Cahibi Nahi Lugar Algum Cahibi Netin Lugar lago Bachana Salva Bachana Salva Belt Cinto Belt Cinto Kachira Lixo Kachira Lixo Apni bat dohrana Reciclar Apni bat dohrana Reciclar Muhavera Frase Muhavera Frase Muhavera Frase Muhavera Frase Bat room Vanyair Bat room Vanyair Bat room Vanyair Bat room banheiro dena emprestar dena emprestar dena emprestar dena emprestar neta lida lida neta lida neta lida bajai em vez de bajai em vez de bajai em vez de bajai em vez de pratichat porcento pratichat porcento pratichat porcento pratichat porcento brush escova brush escova brush escova brush escova balqui en vez balqui en vez balqui en vez balqui en vez bhoomi bhoomi terra bhoomi terra bhoomi terra purbuk oriental purbuk oriental purbuk oriental purbuk oriental muhavara muhavara frase muhavara frase bathroom banheiro bathroom banheiro banheiro dena emprestar 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 neta lida neta lida bhajai em vez de bhajai em vez de em vez de pratichat pratichat porcento pratichat porcento brash escova brash escova balqui em vez balqui em vez bhoomi terra bhoomi terra purbuk oriental purbuk oriental sajan cavalheiro sajan cavalheiro sajan cavalheiro sajan cavalheiro suhani agradável suhani agradável suhani agradável suhani agradável airline si aerea airline si aerea airline si aerea airline si aerea de vencimento de vencimento de vencimento de vencimento naltote toc naltote toc naltote toc naltote toc humide espero humide espero humide espero humide espero vish ב�hof 하wer i men No il i prabhavashali impressionante impressionante costa costa na ney 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 sajan cavalheiro sajan cavalheiro suhani agradável suhani agradável airline si aerea airline si aerea de vencimento de vencimento naltoti toque naltoti toque humide espero humide espero um k du la kr Vishal Imenso Prabhavishali Impressionante Prabhavishali Impressionante Tata Costa Tata Costa Na Nem Na Ghas Urama Ghas Urama Ghas Urama Ghas Urama Sagar Oceano Sagar Oceano Sagar Oceano Bho Bho Ovelha Bho Ovelha Bho Ovelha Bho Ovelha Calendário Deus Rezo 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 Maravilha 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 Ascharya Maravilha Dosh Kupa Dosh Kupa Dosh Kupa Dosh Kupa Mitrata Amizade Mitrata Amizade Mitrata Amizade Mitrata Amizade Upar Presente Upar Presente Upar Presente Upar Presente Ghas Grama Ghas Grama Sagar Oceano Sagar Oceano Bheir Ovelha Bheir Ovelha Calendar Calendário Calendário Parmeshwar Deus Parmeshwar Deus Pnupiog Rezo Pnupiog Rezo Ascharya Maravilha Maravilha Ascharya Maravilha Maravilha Dosh Dosh Kupa Dosh Kupa Dosh Mitrata Amizade Mitrata Amizade Amizade Upar Presente وبhar Upar Presente Pra-yaz-rê Esforço Pra-yaz-rê Esforço Mohamed Ghalilhe Esforço Prra-yaz-rê Esforço Iman-dar-i Youttidade Eman-dar-i honestidade imandari honestidade imandari honestidade khajana tesouro khajana tesouro khajana tesouro khajana tesouro musibat problema musibat problema musibat problema musibat problema imandari honesto imandari honesto imandari honesto imandari honesto khajana inteligente roxiar inteligente roxiar inteligente roxiar inteligente pumpmara gop pump pumpmara gop pumpmara pumpmara gop dasistuk das tak vitiða das tak vitiða das tak vitiða vitiða ant man Alma, Ant, MuCon, Alma, Ant, MuCon, Alma, Ant, MuO, Alma, Ant, MuCon, Alma, Parishan, Shatyaf. Parishan, Shatyaf. Parishan Shatiap Parishan Shatiap Praiaz é Esforço Praiaz é Esforço Iman-dari Unestidade Iman-dari Unestidade Khajana Tesouro Khajana Tesouro Musibat Problema Musibat Problema Iman-dari Honesto Iman-dari Honesto Rochear Inteligente Rochear Inteligente Funkmara Golpe Funkmara Golpe Dastak Batida Dastak Batida Ant-man Alma Ant-man Alma Parishan Shatiap Parishan Shatiap Kshamakarna Perdoar Kshamakarna Perdoar Kshamakarna Perdoar Kshamakarna Perdoar Del Dele Coração Del Coração Del coração Del Coração Coração Del Coração Del Máme-la Importam MAMLA Importam MAMLA Importam MAMLA Importam A VIXUASNIA INCRÍVEL A VIXUASNIA INCRÍVEL A VIXUASNIA INCRÍVEL A VIXUASNIA INCRÍVEL Manav Umânu Kilometer Kiloomitro 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 Kilómetro Kshetra Ária Kshetra Ária Kshetra Ária Ojar Deselado Ojar Deselado Ojar Deselado Ojar Deselado Parinam Vazultado Parinam Vazultado Parinam Vazultado Parinam Vazultado Bharna Preencher Bharna Preencher. Perdoar. Coração. Importam. Incrível. Manav. Kilometer. Kshetra. Desolado. Parinam. Resultado. Parinam. Resultado. Bharna. Preencher. Bharna. Preencher. Chanti. Silencio. Chanti. Silencio. Chanti. Silencio. Chani. Gati. Chani. Kshetra. vál, gháti, vál, prakáar, tipu, prakáar, tipu, prakáar, tipu, bahá shá, língua, mítr, mítrô, metrô, mítrô, 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 metrô, Mr. Dheire se chuná, pastar, dheire se chuná, pastar, dheire se chuná, pastar, manlijie, suponha, manlijie, suponha, manlijie, suponha, manlijie, suponha, sundar, bonit, sundar, bonit, sundar, bonit, upjau, furtio, upjau, furtio, upjau, furtio, upjau, furtio, eslié, assim sendo, eslié, assim sendo, eslié, assim sendo, xanti silêncio xanti silêncio gati val gati val pracar tipo pracar tipo bahasha lingua meter 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 dheere se chuna pastar man lige suponha sundar boniço upejauu fertiu assim sendo chuti período de férias chuti período de férias chuti período de férias chuti período de férias sanga than organização organização sangatan organização sangattan anız organização chutar Chort machucar Pura Gapura Todo Pura Gapura Todo Pura Gapura Tudo Pura Gapura Tudo Chalang Saltar Chalang Saltar Chalang Saltar Chalang Saltar Ginti Contagem Ginti Contagem Ginti Contagem Ginti Contagem Jar Potts Jar Potts Jar Potts Rokna Evita Rokna Evita Rokna Evita Rokna Evita Aina Espelho Aina Espelho Aina Espelho Aina Espelho Rail Guardi Trem Rail Guardi Trem Rail Guardi Trem Rail Guardi Trem Trem Chuti Período de Férias Chuti Período de Férias Sangatan Sangatan Organização Sangatan Organização Chod Machucar Chod Machucar Machucar Pura Gapura Todo Pura Gapura Todo Chalang Saltar Chalang Saltar Ginti Contagem Ginti Contagem Jar Jar Potes Jar Potes Rokna Evita Rokna Evita Aina Espelho Aina Espelho Rail Guardi Train Rail Guardi Train Aadha Mitaz Aadha Mitaz Aadha Mitaz Aadha Mitaz Yudh Guerra Yudh Guerra Yudh Guerra Tremace Trimestre 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 Tremace Trimestre Samapte Fim Samapte Fim Samapt Fim Samapt Fim Iláge Tratar Iláge Tratar Iláge Tratar Iláge Tratar Manna Acreditam Manna Acreditam Manna Acreditam Manna Acreditam Brut Fantasma Brut Fantasma Brut Fantasma Brut Fantasma Chal Truque Chal Truque Chal Truque Chal Truque Fasal Kulhaita Fasal Kulhaita Fasal Kulhaita Fasal Kulhaita Jashan Kulmoro Jashan Kulmoro Jashan Kulmoro Jashan Kulmoro Adha Metad Adha Metad Yudh 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 Guerra Tremasse Trimestre Tremasse Trimestre Samapt Fim Samapt Fim Ilaj Tratar Ilaj Tratar Manna Acreditam Manna Acreditam Duhut Fantasma Duhut Fantasma Chal Truque Chal Truque Fasal Kulhaita Fasal Kulhaita Jashan Kulmoro Jashan Kulmoro Japsay Desde ya Japsay Desde ya Japsay Desde ya Japsay Desde ya Andage Estilo Andage Estilo Andage Estilo Andage Estilo Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Vecas Crescimento Vecas Crescimento Vecas Crescimento Vikas Crescimento Prárdhanakarna Urar Prárdhanakarna Urar Prárdhanakarna Urar Prárdhanakarna Urar Pashchami Ocidental Pashchami Ocidental Pashchami Ocidental Pashchami Ocidental Churu Início Churu Início Churu Início Churu Início Barre Inundar Barre Inundar Barre Inundar Barre Inundar Apda Desastre Apda Desastre Apda Desastre Apda Desastre Bucamp Tremor Tremor Bucamp Tremor De terra Bucamp Tremor De terra Bucamp Tremor De terra Jepse Jepse Desde a Jepse Desde a Andaj Estilo Andaj Estilo Paramparagat Tradicional Paramparagat Tradicional Vecas Vecas Crescimento Vecas Crescimento Prardhanakarna Urar Prardhanakarna Urar Paschamin Paschamin Ocidental Paschamin Ocidental Churu Inicio Churu Inicio Bar Bar Inundar Bar Inundar Apda Desastre Apda Desastre Bucamp Tremor De terra Bucamp Tremor De terra Haż Ventu Hes Vento Har Vento Charn Rocha Charn Rocha Charn Rocha Charn Rocha Ainda 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 Ixi Cinza Ixi Cinza Ixi Cinza Ixi Cinza Destruir-se Nest Destruir-se Nest Destruir-se Putna Entrar em erupção Putna Entrar em erupção Putna Entrar em erupção Putna Entrar em erupção Andhi Tempestade Andhi Tempestade Andhi Tempestade Andhi Tempestade Rath-ca-khana Shantar Rath-ca-khana Shantar Rath-ca-khana Shantar Rath-ca-khana Shantar Kebhitar Dentro Dapnana Intihar Dapnana Intihar Dapnana Intihar Dapnana Intihar Hava, vento, chataan, rocha, chataan, rocha, pherbhi, ainda, pherbhi, ainda, eis, cinza, eis, cinza, nest, destruir, nest, destruir, putana, entrar em erupção, putana, entrar em erupção, andhi, tempestade, andhi, tempestade, ratka khana, xantar, ratka khana, xantar, kebhi, tar, dentro, kebhi, tar, dentro, daphnana, entihar, daphnana, entihar, kê se vai, exceto, kê se vai, exceto, kê se vai, exceto, battery, bateria, battery, bateria, battery, bateria, dan punha, caridade, dan punha, caridade, dan punha, caridade, dan punha, caridade, RAKSHAS Mostro RAKSHAS Mostro RAKSHAS Mostro RAKSHAS Mostro PURN COMPLETO PURN COMPLETO PURN COMPLETO PURN COMPLETO Bha-vis-se eftúru Bha-vis-se eftúru Bha-vis-se eftúru Thaká-hua, cansado Thaká-hua, cansado Thaká-hua, cansado Thaká-hua, cansado Chalá-na, dirigir Chalá-na, dirigir Chalá-na Dirigir Chalá-na Dirigir Samaj Sentido Samaj Sentido Samaj Sentido Samaj Sentido Gati Rapidez Gati Rapidez Gati Rapidez Gati Rapidez Que se vai? Sete Que se vai? Sete Batery Bateria 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 Dhanpunya Caridade Dhanpunya Caridade Dhanpunya Caridade Poon Poon Completo Bavish Bavish Futuro Bavish Futuro Thaká-hua, cansado Bavish Futuro Bavish Futuro Dirigir Dirigir Samaj Sentido Samaj Sentido Sentido Gati Rapidez Gati Rapidez Rapidez Gati Rapidez Empurrar Dhakkadi Empurrar Check Verifica Check Verifica Check Verifica Check Verifica Lagat Cust Lagat Cust Lagat Cust Lagat Cust Wing Aza Wing Aza Wing Aza Wing Aza Pranali Stema Pranali Stema Pranali Stema Pranali Stema Vetan Prigaar Vetan Prigaar Vetan Prigaar Prigaar Sadi Sadi C Sadi 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 Adhinyam, Aza, Adhinyam, Aza, Adhinyam, Aza, Adhinyam, Aza, Vishwa, Mundo, Vishwa, Mundo, Vishwa, Mundo, Vishwa, Mundo, Caatna Mordida Caatna Mordida Caatna Mordida Caatna Mordida Dhaqca de Empurrar Dhaqca de Empurrar Check Verifica Check Verifica Lagat Custo Lagat Custo Wing Asa Wing Asa Pranali Sistema Pranali Sistema Vetan Pagar Vetan Pagar Sadi Secom Sadi Secom Adiniam Haja Adiniam Haja Vesha Mundo Vesha Mundo Vesha Mundo Faço Banana Faço Kebich Me Entra Kebich Me Entra Prachin Prachin Antigo Prachin Prachin Mantillo Prachin Pachin Máquina Machine Máquina Map A medida Map A medida Map A medida Map A medida Rehacia Mistério Rehacia Mistério Rehacia Mistério Rehacia Mistério Saral Simples Saral Simples Saral Simples Saral Simples Máqubare Tumlu Máqubare Tumlu Makbare Tumlu Makbare Tumlu Sadhan Framenta Sadhan Framenta Sadhan Framenta Mulhavan Mulhavan Valioso Mulhavan Valioso Mulhavan Valioso Banana. Faço. Kibich-me. Prachi-in. Prachi-in. MACHINE MAP RAHASSEA RAHASSEA MISTÉRIO SARAL SIMPLES SARAL SIMPLES MAKBARE TUMULU MAKBARE TUMULU SADHAN FERRAMENTA SADHAN FERRAMENTA MULHAVAN VALIOSO MULHAVAN VALIOSO EAT TIJOLO EAT TIJOLO EAT TIJOLO EAT TIJOLO SAMRAT EMPERAD EAT a já tráfego já tá Yad tráfego já tá Yad tráfego já tá Yad trazgo da Bain pressione da Bain pressione da também pressione também pressione patrometer amigo por correspondência patrometer amigo por correspondência patrometer amigo por correspondência patrometer amigo por correspondência jet jato jet jato jato jet jato jet jet jato pichera hajana atraso pichera hajana atraso pichera hajana atraso quior em direção a quior em direção a quior em direção a quior em direção a pirâmide 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 Bahri Exterior Bahri Exterior Bahri Exterior Bahri Exterior Id Tijolo Id Tijolo Samrat Imperador Samrat Imperador Yatayat Tráfego Yatayat Tráfego Dabain Pressione Dabain Pressione Patrometre Amigo por correspondência Patrometre Amigo por correspondência Jet Jato Jet Jato Pichera Hajana Atraso Pichera Hajana Atraso Kior Em direção a Kior Em direção a Piramide 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 Bahri Exterior Bahri Exterior Háui Earda Aeroporto Háui Earda Aeroporto Háui Earda Aeroporto Háui Earda Aeroporto Prochest Pavimentar Prochest Pavimentar Prochaste Pavimentar Prochaste Pavimentar Baiana Sincero Baiana Sincero Baiana Sincero Baiana Sincero Namaskar Cumprimentar Namaskar Cumprimentar Namaskar Cumprimentar Namaskar Cumprimentar Barna Aumentar Barna Aumentar Barna Aumentar Barna Aumentar Abhitaque Ainda Abhitaque Ainda Abhitaque Ainda Abhitaque Ainda Bahanga carou mahanga carou mahanga carou mahanga carou Aspfal Sanskriti cultura Saman Hawaii Arda Aeroporto Pavimentar Baiana Sincero Namaskar Cumprimentar Namaskar Cumprimentar Barna Aumentares Barna Aumentares Abhitak Ainda Abhitak Ainda Mahanga Caro Mahanga Caro Aspfal Falhou Aspfal Falhou Sanskriti Cultura Sanskriti Cultura Saman Saman Snient Saman Snient Aquela Slitariu Aquela Slitariu Aquela Slitariu Aquela Slitariu Churana Robar Churana Robar Churana Robar Churana Robar Morgui Frango Morgui Frango Morgui Frango Morgui Frango Otam Perfeito Otam Perfeito Otam Perfeito Perfeito. Perceber. 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 Braço Andha Seguem Andha Seguem Coach Treinador Coach Treinador Coach Treinador Aquela Solitário Aquela Solitário Churana Roubar Churana Roubar Morgui Frango Morgui Frango Uttam Perfeito Uttam Perfeito É Ressas Perceber Ressas Perceber Bi Ou Bi Ou Jalaki Jalaki Apisar Jalaki Apisar Bang Braço Bang Braço Andha Cego Andha Cego Coach Treinador Coach Treinador Disha Direção Disha Direção Disha Direção Disha Direção Golf 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 Marga Dershack Gia Marga Dershack Gia Marga Dershack Gia Marga Dershack guia. Operation. Operação. Operation. Operação. 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 Kamba. Pol. Kamba. Pol. Sakti. Poder. Sakti. Poder. Sakti. Poder. Sakti. Poder. Marg Hota Marg Hota Marg Hota Marg Hota Shrinkala Sriyish Shrinkala Sriyish Shrinkala Sriyish Shrinkala serias Kona para ver-te Kona para ver-te Kona Kona para ver-te Sujana sugerir Sujana sugerir Sujana sugerir Sujana sugerir Disha direção Disha direção Golf 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 Marga Darshak Guia Operation Operação 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 Kambha Pol Pol Shakti Poder Shakti Poder Marg Rota Marg Rota Rota Kona Para ver-te Kona Para ver-te Sujana Sugerir Sujana Sugerir Cookie Biscoito Biscoito Cookie Biscoito Cookie Biscoito Biscoito Pramudit Alegre Pramudit Alegre Pramudit Pramudit Alegre Hira Diamante Hira Diamante Hira Diamante Hira Diamante Direg对 Chloe Avata Em Cintilla Mahat Tymt Informe у Зем Tymt Lha Cintilla Hira Cintilla Simaira Shikhar sammelan Simaira Dhol Tambor Dhol Tambor Dhol Tambor Dhol Tambor Sahimáyaneme Verdadeiramente Sahimáyaneme Verdadeiramente Sahimáyaneme Verdadeiramente Sahimáyaneme Verdadeiramente Ponarmelan Reunião Ponarmelan Reunião Ponarmelan Reunião Ponarmelan Reunião superadum ALAGUE separado ALAGUE separado ALAGUE separado ANTAR DIFERENÇA ANTAR DIFERENÇA DIFERENÇA ANTAR DIFERENÇA Antar Diferença Cookie Biscoito Cookie Biscoito Pramudit Alegre Pramudit Alegre Hira Diamante Hira Diamante Timty Mahat Cintilação Timty Mahat Cintilação Shikhar Sammelan Simaira Shikhar Sammelan Simaira Dhol Tambor Dhol Tambor Sahimayaneme Verdadeiramente Sahimayaneme Verdadeiramente Verdadeiramente Punarmelan Reunião Punarmelan Reunião Alag Alag Separado Alag Separado Antar Diferença Antar Diferença Veclang Deficiente Veclang Deficiente Viclang Deficiente Veclang Deficiente Precic-shack Instrutor Prashik-shack Instrutor Prashik-shack Instrutor Prashik-shack Instrutor e instrutor dita na conquistar dita na conquistar dita na conquistar dita na conquistar do boné um mergulho do boné um velho do boné um velho janem amado janem amado janem amado janem amado Corrupo Feio Corrupo Feio Corrupo Feio Corrupo Feio Ghora Cavalo Ghora Cavalo Ghora Cavalo Ghora Cavalo Pródióiki Tecnologia Prodióiki Tecnologia Dừngma Lento Dừngma Lento Dừngma Lento Dheema Lento Chatur Inteligente Chatur Inteligente Chatur Inteligente Chatur Inteligente Veclang Deficiente Veclang Deficiente Prashekshak Instructor Prashekshak Instructor Jitana Conquistar Jitana Conquistar Dubona Mergulho Dubona Mergulho Janam Amado Janam Amado Corrupo Feio Corrupo Feio Ghora Cavalo Ghora Cavalo Prodiogiki Tecnologia Prodiogiki Tecnologia Dheema Lento Dheema Lento Lento Chatur Chatur Inteligente Chatur Inteligente Chora Largo Chora Largo Chora Largo Chora Largo Telefon 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 Dimag Cerebro Dimag Cerebro Dimag Cerebro Dimag Cerebro Cam Vasu Cam Váxu 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 Adela badli Troca Adela badli Troca Adela badli Troca Adela badli Troca Muscle-se Difícilment Muscle-se Difícilment Muscle-se Difícilment Muscle-se Difícilment Nitritwa Conduzir Netritwa Conduzir Nitritwa Conduzir Netritwa Conduzir Annumati-de-te-hayn Pramitir Anumatí dêtei hain Pramitir Anumatí dêtei hain Pramitir Anumatí dêtei hain Pramitir Sangeetkára Muzicum Sangeetkára Muzicum Sangeetkára Muzicum Sangeetkára Músico Pradarshan Realizar Pradarshan Realizar Pradarshan Realizar Pradarshan Realizar Chora Largo Chora Largo Telephone Tulfon 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 Demag Cerebro Demag Cerebro Kam Vashu Kam Vashu Adla badli Droga Adla badli Troca Mushkil se Difficilmente Mushkil se Difficilmente Netritv Conduzir Netritv Conduzir Anumati Dete Permitir Anumati Dete Permitir Permitir Sangeet Kaur Músico Sangeet Kaur Músico Pradarshan Realizar Pradarshan Pradarshan Realizar Incar Recusar Incar Recusar Incar Recusar Recusar Pilot 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 Piloto Pilot Pilot dhan cuidado dhan dhan cuidado dhan cuidado Ajadi Independência Ajadi Independência Ajadi Independência Aja de Independência Bana Tornar-se Bana Tornar-se Bana Tornar-se Bana Tornar-se Conductor 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 Pratyogita Concurso Pratyogita Concurso Pratyogita Concurso Pratyogita Concurso Avaaz Voz Avaaz Voz Avaaz Voz Avaaz Voz Gana Bajanevalo Coro Gana Bajanevalo Coro Gana Bajanevalo Coro Gana Bajanevalo Coro Charminda Envergunhado Charminda Envergunhado Charminda Envergunhado Charminda Piloto Pilot Piloto Dhan Cuidado Dhan Cuidado Ajadi Independência Ajadi Independência Bana Tornar-se Conductor Conductor Pratyogita Concurso A voz A voz A voz A voz A voz Gana Bajanevalo Coro Gana Bajanevalo Coro Charminda Envergonhado Charminda Envergonhado Bir Multidão Bir Multidão Bir Multidão Bir Multidão Rinal Menos 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 Vakil Advogado Vakil Advogado Vakil Advogado Vaquil Advogado Bhaari Pesado Bhaari Pesado Bhaari Pesado Bhaari Pesado Sanjar Comunicação Sanjar Comunicação Sanjar Comunicação Sanjar Comunicação Website Local na rede internet 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 Rácia Quadrinho Rácia Quadrinho Rácia Quadrinho Rácia Quadrinho Portable Portátil Portable Portátil Portable Portátil Portable Portátil Meal Milha Ahar Vieta Ahar Vieta Ahar Ahar Vieta Ahar Dieta Bir Multidão Bir Multidão Ren Menos Ren Menos Vaquil Advogado Vaquil Advogado Bahari Pesado Bahari Pesado Sanjar Comunicação Sanjar Comunicação Website Local na rede internet Website Local na rede internet Rácia Quadrinho Rácia Quadrinho Portable Portátil Portable Portátil Portátil Mil Milha Milha girlfriends Deste Milha Milha Teste Milha Milha Deste Milha 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 Ateut Krist Excelente. Atiut cresce. Excelente. Atiut cresce. Excelente. Atiut cresce. Excelente. Theatr. Theatru. 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 Snowbroso Zip Hai Abhay Váque Fraze BT Váque Fraze Váquia Frase Rang Pintura Rang Pintura Rang Pintura Rang Pintura Cariále Escritório Cariále Escritório Cariále Escritório Cariále Escritório Cuch Poucos Cuch Poucos Cuch Poucos Cuch Poucos Postercard Cartão-Pestal Postercard Cartão-Pestal Postercard Cartão-Pestal Postercard Cartão-Pestal Anubhav Experiência Anubhav Experiência Anubhav Experiência Anubhav Experiência Daslac Milhão Daslac Milhão Atiut Crist Excelente Atiut Crist Excelente Theater Teatro Theater Teatro Gaya Gaya Bhana Desaparecer Gaya Bhana Desaparecer Váquia Frase Váquia Frase Rang Pintura Rang Pintura Karyal Escritor Karyal Escritor Kuch Poucos Kuch Poucos Postercard Cartão-Pestal Postercard Cartão-Pestal Anubhav Experiência Anubhav Experiência Ganda Sujo Ganda Sujo Ganda Sujo Ganda Sujo Sujo Rai Revisão Rai Revisão Rai Visão Rai Visão Bura Castanho Bura Castanho Bura Castanho Bura Castanho Castanho Jopki Enquanto Jopki Jopki. Enquanto. Jopki. Enquanto. Jopki. Enquanto. Pêncil. Lápis. Pêncil. Lápis. Pêncil. Lápis. Pêncil. Lápis. Prostava. Movimento. Prostava. Movimento. Prostava. Movimento. Prostava. Movimento. O panhas. Ficção. O panhas. Ficção. O panhas. Ficção. O panhas. Ficção. Morti, gordura Morti, gordura Morti, gordura Juni, escolher Juni, escolher Juni, escolher Juni, escolher Patrica Provista Patrica Provista Patrica Provista Patrica Provista Ganda Sujo Ganda Sujo Rai Revisão Rai Visão Bura Castanho Bura Castanho Jabki Enquanto Jabki Enquanto Pencil Lápis Lápis Pencil Lápis Prastav Movimento Prastav Movimento Upanhas Ficção Upanhas Ficção Morti 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 Gordura Morti Cone Escolher Cone Escolher Cone Escolher Patrica Revista Patrica Revista Revista Chakra Chakra Siklum Chakra Siklum Chakra Siklum Pustakalai Vivliuteka Pustakalai Vivliuteka Pustakalai Vivliuteka Pustakalai Bibliuteka Station Station Estação Station 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 Estação Station Estação Pianovadak Pinista Pianovadak Pinista Pianovadak Pinista Pianovadak Pinista Vriddhi Suvir Vriddhi Suvir Vriddhi Suvir Vriddhi Suvir Suvir Vriddhi Prapatr Furmatu Prapatr Formato Prapatr Formato Prapatr Formato Caran Causa Caran Causa Caran Causa Caran Causa Causa Badael Nuvem Badel Babel nuvem Badel ....... Nuvem Wörtmann Etoile Wörtmann etoile Wörtmann etoile Wörtmann etoile Atual. Dakshin. Sul. Dakshin. Sul. Dakshin. Sul. Chakra. Ciclo. Chakra. Ciclo. Pustakalai. Biblioteca. Pustakalai. Biblioteca. Station. Estação. Station. Estação. Pianovadak. Pianista. Pianovadak. Pianista. Vridhi. Subir. Vridhi. Subir. Propatr. Formato. Propatr. Formato. Karan. Causa. Karan. Causa. Badal. Badal. Nuvem. Badal. Nuvem. Vertman. Atual. Vertman. Atual. Dakshin. Sul. Dakshin. Sul. Bahshin. 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 Diskurso. Bahshin. Diskurso. Chik. Uivo Cheek Uivo Cheek Uivo Cheek Uivo Rashtriya Nacional Rashtriya Nacional Rashtriya Nacional Rashtriya Nacional Objeto Objeto Popcorn Popcorn Classic Classic Estudio Estudio Bacvas Lixo Bacvas Lixo Bhasan Discurso Bhasan Discurso Chique Uivo Chique Uivo Rashtriya Nacional Rashtriya Nacional Vastu Objeto Vastu Objeto Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Classic Clássico Classic Clássico Clássico Chante Pacífico Estudio 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 Néopti Compromisso Néopti Compromisso Bacvás Lixo Bacvás Lixo Vixeixe Especial Vixeixe Especial Vixeixe Especial Vixeixe Especial Ossat Média Ossat Média Ossat Média Ossat Média TAPMAN Temperatura TAPMAN Temperatura TAPMAN Temperatura TAPMAN Temperatura NAPA KIAHUA Poluíres NAPA KIAHUA Poluíres NAPA KIAHUA Poluíres NAPA KIAHUA Poluíres REPORT RELATÓRIO REPORT REPORT RELATÓRIO RELATÓRIO REPORT RELATÓRIO REPORT 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 PIGRAL TIVR TIVR BÁRES CHUVA CHUVA ESPECIAL ESPECIAL MÉDIA TEMPERATURA TAPMAN TEMPERATURA NAPAQUIAHUA PULUIR-SE NAPAQUIAHUA PULUIR-SE REPORT RELATÓRIO REPORT RELATÓRIO BURP GELO BURP GELO PIGRAL FUNDIÇÃO PIGRAL FUNDIÇÃO TIVR RÁPIDO TIVR RÁPIDO BARESH CHUVA BARESH CHUVA NICHE NICHE ABBAIXO NICHE ABBAIXO JALANA QUEMAR JALANA QUEMAR JALANA QUEMAR JALANA QUEMAR JALVAYU CLIMA JALVAYU CLIMA JALVAYU CLIMA JALVAYU Clima Prabhav Isaitu Prabhav Isaitu Prabhav Isaitu Prabhav Isaitu Star Nível Star Nível Star Nível Star Nível Utapadit karay Prudzir Utapadit karay Prudzir Utapadit karay Prudzir Utapadit karay Prudzir Kathin Difícil Kathin Difícil Kathin Difícil Sáth-me ao longo. Sáth-me ao longo. Batua, Kertaira. Batua, Kertaira. Hartaal. Hartaal. Grave, Hartaal. Grave. Hartaal. Grave. Té. Tzidit. Té. Tzidit. Té. Tzidit. Tzidit. Jalá na. Queimar. Jalá na. Queimar. Jalvá-yu. Clima. Jalvá-yu. Clima. Prabhav Ifaitu Prabhav Ifaitu Star Niva Star Niva Utpadit Karain Prodzeer Utpadit Karain Prodzeer Katain Difícil Katain Difícil Satme Ao longo Satme Ao longo Batua Cartaira Batua Cartaira Hartal Greve Hrtaal Greve Tye Tzidheer Tye Tzidheer Kos Kurs 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 Churs Bacchon Ki Tahr Ronne Waala Churs Bacchon Ki Tahr Ronne Waala Chur Churs Bacchon Ki Tahr Ronne Waala Churs chorar nave barco nave barco nave barco nave barco mar 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 samudra mar sou adormecido sou adormecido sou adormecido sou adormecido que upar sobre que upar sobre que upar sobre que upar sobre lacarica do madera lacarica do madera lacarica do madera lacarica do madera cinque pia cinque pia cinque pia cinque pia dupki 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 chandi prata prata chandi prata chandi prata chandi prata course 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 bach bachchon ki tahar ronne wala sura sura sou sou adormecido sou adormecido que upar sobre que upar sobre lacarica do madera lacarica do madera cinque pia cinque pia dupki drgulho dupki drgulho chandi prata chandi prata canch vidro canch Vidro, cante, vidro, cante, vidro, urja, energia, urja, energia, urja, energia, urja, energia. Banca, ventilador, banca, ventilador, banca, ventilador, banca, ventilador, sroute, fonte, sroute, fonte, sroute, fonte, sroute, fonte. Pari Father Pari Father Pari Pari Father Kahaani Conto Kahaani Conto Kahaani Kahaani Conto Malik Proprietario Malik Proprietario Malik Proprietario Malik Proprietario Bhaagya Sorts Bhaagya Sorts Bhaagya Sorts Bhaagya Sorts Chapu Remu Chapu Remu Chapu Remu Pankti Linha Pankti Linha Pankti Linha Pankti Linha Kanch Vidro Kanch Vidro Urja Energia Urja Energia Pankha Ventilador Pankha Ventilador Srot Fonte Srot Fonte Fonte Pari Fada Pari Fada Kahani Conto Kahani Conto Malik Proprietário Malik Proprietário Proprietário Bhaagya Sorts Bhaagya Sorts Chapu Chapu Remu Chapu Remu Pankti Linha Pankti Linha Ir-se-a-du-exe Ciúms Ir-se-a-du-exe Ciúms Ir-se-a-du-exe Ciúms Ir-se-a-du-exe Ciúms Otter Norte Otter Norte Otter Norte Otter Norte Ducer Cinzento Ducer Cinzento Ducer Cinzento Ducer Cinzento Cash Dinheiro Cash Dinheiro Cash Dinheiro Cash Dinheiro Janjir Cadaia Janjir Cadaia Janjir Cadaia Janjir Cadaia Durghatna Acidente Durghatna Acidente Durghatna Acidente Durghatna Acidente Vapsi Retorna Vapsi Retorna Vapsi Retorna Vapsi Retorna Dhoca Enganação Dhoca Enganação Dhoca Enganação Dhoca Enganação Cote Tribunal Cote Tribunal Cote Tribunal Cote Tribunal Mãn Mente Mãn Mente Mãn Mente Mãn Mente Ir-se-a-do-vesh Ciúmes Ir-se-a-do-vesh Ciúmes Otter Otter Norte Otter Norte Dhuser Cinzento Dhuser Cinzento Cinzento Cash Dinheiro Cash Dinheiro Janjir Janjir Cadaya Janjir Cadaya Durghatna Acidente Durghatna Acidente Acidente Vapsi Retorna Vapsi Retorna Dhoca Inganesão Dhoca Inganesão Inganesão Cote Tribunal Cote Tribunal Mãn Mente Mãn Mente Patachalta Hè Descubrir Patachalta Hè Descubrir Patachalta Hè Descubrir Patachalta Hè Descubrir Samjhana Explicar Explicar Vejianic Científico Experimentar Experimentar O deixe Propósito O deixe Propósito Carrim Algum lugar Carrim Algum lugar Carrim Algum lugar Hans Cisne Hans Cisne Tega Cisne Tega ladrão churale nevala ladrão churale nevala ladrão churale nevala ladrão jyadhish jyish 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 pata chaltahe discoverer pata chaltahe discoverer samjhana explicar samjhana explicar vegyanik científico vegyanik científico prayog experimentar o deixe propósito o deixe propósito kahi algum lugar kahi algum lugar hans cisne hans cisne bhega hua molhado churale nevala ladrão churale nevala ladrão nyayadhish juiz Nhajadrish Juiz Bé Pena Bé Pena Bé Pena Bé Pena Senkana Assar Senkana Assar Senkana Assar Senkana Assar Taza Fresco Taza Fresco Taza Fresco Taza Fresco Jari Rehna Continuar Jari Rehna Continuar Jari Rehna Continuar Jari Rehna Continuar Achanak De repente Achanak De repente Achanak De repente Achanak De repente Saas Lena Respirar Respirar Saas Lena Respirar Saas Lena Respirar Respirar Salah Dena Aconselhar Salah Dena Aconselhar Aconselhar Salah Dena Aconselhar Salah Dena Aconselhar Budhiman Sensato Budhiman Sensato Budhiman Sensato Budhiman Sensato Sika Mueva Sika Mueva Sika Mueva Mueva Sika Mueva Sahapathi Klegh 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 Sahapathi Klegh Klegh Klas Sahapathi Klegh Klas Sahapathi Klegh Klas Daya Pena Daya Pena Senkana Asar Asar Senkana Asar Taza Fresco Taza Fresco Taza Jari Rehna Jari Rehna Continuar Jari Rehna Jari Rehna Continuar Achanak De repente Achanak De repente Saaslena Respirar Saaslena Respirar Salahdena Aconselhar Salahdena Aconselhar Aconselhar Budhiman Sensato Budhiman Sensato Sika Moeva Sika Moeva Sahapathi Colega Sahapathi Colega De classe Mohodai Senhor Mohodai Senhor Mohodai Senhor Mohodai Senhor Kanguru 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 Perlecer Já Perlecer Já Perlecer Já Perlecer Já Quejarie Através da Através da Através da Através da Através da Cobertura 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 Lalchi Ávido Lalchi Ávido Lalchi Ávido Lalchi Ávido Sirshak Título Sirshak Título Sirshak Título Sirshak Título Khabhi Sempre Khabhi Sempre Khabhi Sempre Khabhi Sempre Café 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 Galiará Corredor Galiará Corredor Galiará Corredor Galiará Corredor Mahoday Senyor Mahoday Senyor Kangiru 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 Pele 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 Já Pele Se Já Kejari Através Da Kejari Através Da Jat Cobertura 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 Lalchi Ávido Lalchi Ávido Sirshak Título Sirshak Título Cabri 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 Sempre Café 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 Galiará Corredor Galiará Corredor Za Desce Membro Zedece Membro Sa Doesce Membro Sir Nembro Bakery Pavaria Bakery Pavaria Bakery Pavaria Bakery Padaria Budhimata -Sebdoria Budhimata -Sebdoria -Buddhimata -Sebdoria Budhimata -Sebdoria Be che na Nervozo Be che na nervoso becena nervoso becena nervoso divar perê divar perê divar perê perê ujwal brilhante ujwal brilhante ujwal brilhante ujwal brilhante mariz paciente mariz paciente mariz paciente mariz paciente lagtahe peres lagtahe peres lagtahe peres lagtahe peres jelva prisão jelva prisão jelva prisão jelva prisão mulhankankarim taxa mulhankankarim taxa mulhankankarim taxa mulhankankarim taxa sadasya sadasya membru sadasya membru bakery padaria bakery bakery padaria buddhimatta sabduriyah buddhimatta sabduriyah becena nervoso becena nervoso diwar peredh diwar peredh ujwal brilhant ujwal brilhant mariz paciente mariz paciente lakta lakta perece lakta hai perece jelva prisão jelva prisão mulhankankarim taxa mulhankankarim taxa parkarna krus párkarna krus tathya fáktu tathya fáktu tathya fáktu tathya fáktu sarahna apreciar sarahna apreciar sarahna apreciar sarahna apreciar batak 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 banduk arma de fogu Banduk Armidfogu Jhanda Bandaira Samanya Geral Serra-se Rapidamente Serra-se Rapidamente Serra-se Rapidamente Serra-se Rapidamente Nis-te-troup-se Certamente Nis-te-troup-se Certamente Nis-te-troup-se Certamente Nis-te-troup-se Certamente Unde-se-nicklana Shukar Unde-se-nicklana Shukar Ande-se-niclana Chocar Parcarna Cruz Parcarna Cruz Tathya Facto Tathya Facto Sarahna Apreciar Sarahna Apreciar Batac Pato Batac Pato Banduc Arma de fogo Banduc Arma de fogo Janda Bandeira Janda Bandeira Samania Geral Samania Geral Sarra-se Rapidamente Sarra-se Rapidamente Nis-se-trupe-se Certamente Nis-se-trupe-se Certamente Ande-se-niclana Chocar Ande-se-niclana Chocar Mahapur 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 Prefeito Mahapur Prefeito Mahapur Prefeito Mahapur Prefeito Mnim Hakim, charlatão. Lute, estragar. Estragar, gite, ganhar. Gite, ganhar. Gite, ganhar. Gite, ganhar. Parda, cortina. Futebol. Futebol. Football. Jhoot, mentira. Jhoot, mentira. Batta khabatcha. Pitino. Batta khabatcha. Pitino. Mahapur. Prefeito. Mahapur. Prefeito. Phatadi. Ganti. Sino. Phi . Sinun. Mnim Hakim. Charlatão. Mnim Hakim. Charlatão. Lute Estragar Lute Estragar Gite Ganhar Gite Ganhar Que a terect Além de Que a terect Além de Pardar Cortina Parda Cortina Football 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 Jhout Mentira Jhout Mentira Battaq ka baccha Petinho Battaq ka baccha Petinho Jhout donk Paldano Jhout Paldano Paldano o